O teu nome foi selecionado em uma lista aonde Deus vai te honrar grandemente e você será destaque. Aleluia! Se prepara pra dar a volta por cima, se prepara pra conquistar o que é teu por direito, porque Deus viu as tuas lágrimas dentro da tua casa, você falando com Deus sozinho, sozinho pedindo pra Deus um milagre, uma restituição, uma reviravolta. Deus viu você plantou chorando e agora, aleluia, glória a Deus, você vai colher sorrindo, porque a providência, a honra e o milagre de Deus estão chegando na tua vida, na tua história. A palavra de Deus vai nos dizer, é Bíblia, que Deus levanta do muturo necessitado, ele põe assentado no meio dos príncipes, no meio dos grandes. E é assim que Deus fará contigo na tua vida, na tua história. Tem alguém, aleluia, glória a Deus, que vai te procurar e essa pessoa será usada por Deus pra te abençoar. Eu quero profetizar as portas se abrindo, o mar se abrindo, a conquista chegando, a vitória chegando e você sorrindo e você ficando frente a frente com a tua bênção, com o teu milagre. Em poucos dias, você viverá um dos maiores milagres da sua vida, na tua história. Porque Deus tá falando assim, filha, filho, chegou o momento de você receber. Chegou o momento que Deus vai trazer a realização e a existência daquilo que tava somente em sonhos, projetos e vontade. Você plantou chorando, agora vai colher sorrindo. Porque Deus viu a tua perseverança, Deus viu a tua confiança, o teu esforço, a tua dedicação. Você passou por coisa que pessoas em tua volta não aguentaria. Você passou por situações que outros não aguentaria. Mas aqueles invejosos que estão tentando usurpar o teu lugar vão cair por terra. Porque tem gente, irmãos, que não sabe o vale e o deserto que tu já enfrentou. Sabe? E acha que foi tudo fácil pra você. Pra você alcançar, pra você conquistar, pra você vencer e pra você conquistar a bênção. Aí tem gente que não sabe as lutas e os desertos, quer vir cobiçar a tua vitória. Quer vir botar olho grande nas tuas coisas, mas tá repreendido em nome de Jesus. Todo olho grande, toda amarração, toda dificuldade tá sendo anulado, quebrado. E você vai viver a dupla honra. Você vai conquistar e você vai dar a volta por cima. A palavra de Deus vai nos dizer que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Aleluia! E os que confiam no Senhor serão como um monte de senão que não se abala, mas permanece para sempre. Você não vai ser abalado, você não vai ser atingido. Se prepara para viver uma grande honra, uma grande colheita, uma grande conquista. Porque eu já vejo você conquistando, eu já vejo você dando a volta por cima. E você vai ser, aleluia, honrado em público. Porque Deus tá falando assim, vai se tornar destaque. Vai se tornar em público. E os teus inimigos, os teus fariseus, os teus adversários, eles vão ter que ver. Eles vão ter que ver o teu sucesso, a tua vitória, o teu progresso. A palavra do Senhor vai nos dizer em Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, colherão sem dúvida sorrindo. Você plantou chorando, você perseverou e agora papai vai honrar. Agora papai vai fazer, agora Deus vai realizar. Porque Deus é um Deus, irmão, que Ele quer ver você de pé. Deus quer ver você bem e o Senhor se alegre com a tua vitória. Deus não quer ver você caído, prostrado, sucumbido, não. O Senhor vai fazer coisa nova, coisa grande. E os teus olhos vão ver e vão contemplar a vitória, o milagre. Eu quero profetizar em nome de Jesus o teu milagre acontecendo. O teu milagre chegando. E a providência, aleluia, vai bater na tua porta, no teu endereço. Porque ninguém vai impedir a tua felicidade. Ninguém vai impedir de você conquistar. E você vai viver tudo que Deus, aleluia, prometeu pra você. Persevera porque vai ter crescimento. Persevera porque vai ter conquista. Persevera porque Deus vai te honrar grandemente. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. E lá em Salmo 23, vai nos dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus não vai deixar de faltar nada. Papai não vai deixar você perecendo. Você não vai ser envergonhada. Você não vai ser envergonhado. O mal vai ter que sair. O mal vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Porque maior é aquele que tá comigo, que tá contigo, que é Deus. E o Senhor está perejando por ti. Pra te trazer, aleluia, glória a Deus, uma grande vitória. Deus está perejando por você. Pra te trazer uma grande benção. E você vai, aleluia. Glória a Deus, viver uma grande dupla honra. Viver uma grande conquista. Entre milhões você foi escolhido. E o teu nome foi selecionado. E Deus tá falando assim, filha, filho, vou eu te promover. Vou eu te honrar. E vou eu, teu Deus, fazer coisa nova, coisa linda, coisa grande na tua vida, na tua história. Você vai viver um tempo novo, um tempo de dupla honra. Você vai viver um tempo de grande conquista. E Deus vai trazer uma grande felicidade pra tua vida, pro teu coração. Aleluia. Grande é o meu mover. Diz o Senhor pra sua vida, pra tua história. Grande é o meu trabalhar, o meu agir na tua vida pra te abençoar. Mulher de Deus, homem de Deus. E você vai desfrutar. E você vai conquistar. E você vai viver coisas novas, grandiosas e firmes que você não conhece. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor vai fazer um grande reboliço. E é um reboliço da virada. E você vai ser honrado grandemente. Aleluia. Glória a Deus. Escreve aqui embaixo. Deus vai me honrar grandemente. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se inscreve no canal para receber novos vídeos. Ativa o sininho de notificações na opção Todas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Logo mais 6h20 estaremos aqui novamente. E 9h30 da noite estaremos aqui ao vivo. Aguardo todos vocês. Amém. Deus abençoe.